Salve, salve, meu bombeiro. Vou mostrar agora aqui pra vocês como é que desenvolve um churrasquinho aqui na beira da calçada mesmo. Tamo aqui, ó, na motoca. A graça tá torta. Aqui... Esse aqui é o Veloso, super somando com as informações aqui, ó. Vou mostrar aqui as grelhas aqui pra vocês. É super simples, mano. Grelha é leve. Você vai temperar carne com o quê? Com perrugem? É, vou... Não, tô falando um churras real aqui. Salve, galera. Tamo aqui salvando, ó. A galera aqui, mó animação, se liga. A churrasqueira aqui dele é tipo o Ronaldinho Gaúcho. Olha pra um lado e corta pro outro. Ô, mano, você não tinha que ir lá pegar o refri, Joe? Então faz a sua função, que nós tamo fazendo aqui. Tudo é dividido as funções. Mas que a graça tá torta, ela tá torta. Só alegria e calmarês aqui, mano. Se liga. Vou indo nessa. Ih, o churrasco nem começou, hein? Pra abandonar os amigos mesmo. Como é, mano? Já comecei a botar aqui, ó, a temperatura no conduíte aqui, mano. Já até passei a um protetor em solar aqui, ó, que é pra carne não perder o ponto. Mano, vocês são meus amigos, mas vocês não pagam minhas contas. Entrou um pedido aqui, tô indo. Ei, tu vai pra onde, sim, moto? Não é. Não é o quê? Da sua conta. Eu vou aqui perto. Caramba, Galante, você tá chorando. Tá, também. Olha a tratação que ela faz com ele. É a música. E aí? Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar. Sou fratatia, esqueci. Deu até vontade de te dar um abraço. Mas já passou. Ô, 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 Bambino. Me diga uma coisa aqui, miserável. Vocês tão fazendo churrasco ali enquanto eu tô cheio de pedido aqui pra entregar, meu irmão? Bonito isso, né, véi? Valeu, você não é feito também, não? Ô, rapaz, eu não tô brincando, não, véi. Tô falando sério, rapaz. Não dá pra trabalhar assim, não. Tô cheio de entrega pra fazer, não tem ninguém pra me atender. Ó, eu vou te dizer uma coisa. Se eu fosse uma pessoa que tivesse o poder de transformar um dia em feriado, não tinha uma segunda-feira no mês. Ah, Molo, calma, mano. Fica suave, tio. Depois que terminar o churrasquinho aí, ó, eu vou pegar minha motoca furiosa e sair aqui pela Avenida de São Paulo entregando tudo, filho. Ai, mamãe minha, e eu faço o quê com esse aplicativo aqui, ó? Azuretando minhas orelhas. Ah, deixando silencioso. Epa, peraí, peraí. E, 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 isso aí? É que eu achei que você ia fazer fiado, né? Fiado aqui só no Pix, pai. Vem. Opa, Lolo, desenrola uma pra nós aí, hein, família. Nós estamos sempre aqui. Você vai lá comer a carne com nós depois. Bora, adianta aí. Caramba. Bota logo aí. Adianta do lado, pai. Isso aí. Cachorro louco. Vai chorar, Lolo, vai chorar. Você vai amar o terreno. É grande, é passoso, é belíssimo, é uma bagunça. Como? Ah, não recorre. Donális, perdão. Juro que nunca é assim, né? É, geralmente aqui tem nudez e a música tá mais alta. Ah, não, 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 escutei. São uns bagunceiros que vão de passagem. Não sei quem são. Oi, seu Manolo, beleza? O senhor conhece eles? Claro que não. Você está confundindo com outra pessoa. Seu Manolo, com esse sotaquito é só você mesmo. Cai pra dentro, vamos pro churras. Puxa uma cadeira. Se para comer uma carnita vou depender de uma bagunça, desde hoje sou vegano. E aí, eu amei a sua trança. Posso tocar? Primeiramente, don't touch his art. Segundamente, não é trança, é dread. Terceiro, você quer ficar sem seus dedos? Pode tocar. E aí, porque você não tentou pegar o amaduim dela, viu? Olha, eu acho melhor eu ir embora, porque esse terreno aí é propaganda enganosa. Não, 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 querida. Não, não, não. Você não vai conseguir vender isso aqui nem pra mim, nem pra ninguém. Querida, você não viu direito. E nem vai ver. Como assim?